Pô, eu nem quero essa faca, não tô entre isso, não. Caralho, passarinho bugado. Tem cara com vocês? Cara com vocês ou não? Não, não, não. Eu já lanço a caça. Eu tô no... Eu tô baixinho, vocês tão no altão, hein? Não usa isso não, verdade? Eu tô no chão já, velho. Ai, BSS, cara, que isso? O pai é bonito, mas tá morrendo. É, o foda que demora muito eu tocar no chão, velho. Era pra ser pay to win, era pra ser o contrário, pra cair mais rápido, porra. É, porque, porra, o cara pegou o bagulho. Gastou de mamante. Deuze jogos pro Corinthians ser rebaixado ou não. Dá até em jogo, mas é foda, hein, mano? Deuze jogos e passa voando. É o quê? Um jogo por semana ou são dois? Não lembro agora. É, eu não faço a mínima ideia. Brasileirão, acho que deve ser uns dois esse Pines, ó. Mas não sei, também tá tendo campeonato pra caralho. Cai, viado, o Hendrick é desgraçado, né, viado? O bicho entra faltando cinco minutos e guarda gol, viado. Ah, tá. Ele fez gol no real? Fez gol de novo, né? Ele tinha feito gol, mas aí era tipo um amistosinho do real. Pá, que ele entrou, cinco minutinhos, fez o gol. Aí ele estreou hoje pela Champions. Cinco minutos, buf, guarda uma caixa ainda. Porra, a Championsada aí tem peso. Aí tem peso. De quanto, Real? 3x1, irmão. Começou 1x0, sufoco do caralho, quase perdendo. Caralho, da hora. Esse bicho tem estrela mesmo, não tem jeito. E a galera tava falando se ele desempenhar bem ou não na Europa, os caralho a quatro. Ninguém tava. Irmão, mas não tem jeito. Ô, Gorila. Gorila, bota você no Real Madrid, ô, Gorila. Tu vira o Lukaku, irmão. Tu vira o Pelé lá, ô, Gorila. Caralho, o Real Madrid vai pra Série B, vai jogar aqui no Brasil. Agora, porra, viado. Pode ver, os caras vêm tudo pra Seleção Brasileira. Irmão, não é o mesmo time, filho. Fudeu, viado. Seleção como? Pedra, viado. Olha lá, agora sobrou pra gente, ó. Quer ficar oprimindo a porra da Seleção. Só por causa que a gente tá mal, viado. Só por causa que a gente perdeu pra Bolívia. Viado, Bolívia, Paraguai, irmão. Tá indo derrota pro Brasil aí, você vai tomar rede, você vai ser cancelado, viado. Cara, cara aqui na minha frente, tropa. E aí, daí eu ia falar, como que o Gorila tá matando sem que tá do meu lado? Só que daí eu fake lá. Caralho, botaram meu nome? É, você é prestigiado, porra. Você é prestigiado. Será o Fique é puto, será o Fique é puto, que aí vai fazer merda e a culpa vai ser minha, entendeu? Cara comigo aqui na Casa Verde, né? Coenzão, viado. Caralho. A gente imigrante, se rebaixar, dá uma pica. É pra fazer jogo do Goenzão e o pessoal desanima. E esse cara que tá atirando, tá na onde? Peguei um aqui na arvorezinha, dois de ir pra arrumar abrigo, olha. Boa. O Brenin. Bora ir descendo o Brasília aqui, mano. Tu não tem coragem de fazer isso não, cuzão. Bora, árvore seca. Eita, porra, árvore seca. Isaac, tu vai deixar fácil com o tio? Aí, o Mito fez logo a porra de um V4 hoje, pra cima da Laude, sei lá, no campeonato. Caralho. Mano, o cara comigo aqui na direita, será, ó. Trocando um tiro, irmão. Tocou lá de em tudo, aqui. Relaxa, relaxa. Não, ele, ó. Tem um amor aqui. Muito miado comigo aqui, tropa. Muito miado, muito miado aqui, mano. Deitei. Tomei mil, filho. Caralho, tem muita gente aqui, viado. Não tô vendo ninguém. Aqui é o número um, tá com mil, velho? Triple kill. Não, não tô nada. Tem cara aqui ainda, daqui, velho? Não, tem. Tem, tem, tem. Cara, claro que eu fui. Ai, ficou dura a mira, viado. Pera, essa arma desgraçada, a mira fica dura de VSK, daqui, menino. Dá meus bocos, põe ela. Aí, pau, tá quebrando aqui na lojinha, rapaziada. Muito, muita raça de gente, velho. Ele quer dar sátio, não, bro? Olha o sátio dele voltando pro lobby aqui, não tinha mais ninguém vivo. Eita, porra, olha o sátio, velho. Fui forçar a orelha. Mano, time dos moleque aqui, ó. Time dos moleque aqui, viado. O tag pariu, viado. Tô descendo aí. Carai, que azar da porra, viado. Azar não, pô. Você tá bem. Trocação da porra aqui, né, doido? É que você morreu, tá ligado? Subi, mano. Serol, tava ali fortão, viado. Acreditando no meu potencial. Eu tô de VSK, viado. Tô nos tirinho, pô. É casa branca que estão trocando? É que se brincou aí, daqui. Vou pegar. E aí, vambora vingar o gorila aqui, Serolzira? Aí, nas costas aí, Serol. Tomei tiro, costa. Joguei pro Serol aqui, velho. Ah, tá negativado, né, Serol? Jogo da igrejinha lá, igrejinha ali. Miserável. É que tá pra jogar lá, daqui. Tá jogando. Vai lá não, viado. Tem cara aí em cima, o time do Renan que matou. Mas não achou ninguém aqui, não. Acabou de rodar tudo. Ele tava casado. Casa amarela, casa amarela, casa amarela. Ah, tá aí mesmo, velho. Tá ali, ó. Um tiro ele, tropa. Minha dão aqui. Minha dão comigo, tropa. Ele tem aqui, tropa. Vem em mim, vem em mim. Só o gelo, pás. O... Acabou meu gelo, hein, velho. Ele tá de SVD lá, Serolzira. Ele tá de SVD e baú-baú aí, mano. Tizendo de gelo. Cada banho tem também. Meu tiro de lá. Cara, não, tive meu ofrenda tomando três vezes na cara, velho. Não é preciso? Tô encostando. De carapina de sacanar essa partida. Saindo, 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 saindo. Saindo da casa amarela, velho. Minha dão o cara lá, mano. É, é sem gelo, velho. Sem gelo, velho. Por que pegou a... Porra, apinei tudo, fiado. E eu aqui, de carapina? O nome já diz, né? Carapina. Sem gelo é uma pica. Mas o cara é uma direita. Atrás daqui, irmão. Derrubei. Boa. Pera, eu solute viscer, eu nem peguei nada. Já é. Mano, bora descer o loja lá, viado. Tem um monte de cara sentindo o loja lá. Tinha cara caindo lá na igrejinha também, onde vocês remataram um ali. Ó, tem um drop aqui, viado. Deixa eu ter um up aqui, senão. Vou olhar aqui. Tá igrejinha, igrejinha. Igreja. Pegou o negócio? Tá na arma, tá na arma. Menino tem. Eu beijo. Ó, o cara tá perdido no meio do aberto, viado. Tá bíbado ali desde, viado. Ele passou da árvore, em vez de pegar a cover, só continuou, viado. Aí, ó, trocando lá, trocando lá, mano. Vem, tira esse cara do gelo. Um tiro, viado. Ó, volta não, volta não. Ô, ô, gurilada. Não, viado. O Dak falou que ia deixar o rabagulho aí, você fala da puta, senhor. Não, eu não passei não. Ferro na mão, Zara. Tem certeza. Narigo de inveja e fica doido. Por quê? Não peguei nada não, peguei nada não. Vem à frente, número 2. Bora pegar, número 2. Deitei um, deitei um, deitei um. É da cima dos caras aí. Tá direto ou não? Correta, porra. Caralho, já matou o cara que você vai tretar hoje, né? Caralho, hoje a tretar é por ele, senhor. Vem à frente, topo, correndo. Tá se preparando, tá foda. Pegar de cara a pina pra ver. O que que cê acha, Serói, disso? Cê tem ousado, é ousado. É a vingança pro lado da puta. Eita, porra. Ele me matou sem medo, agora eu vou ter cedo. Escolha, 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 escolha do outro time, tropa. Escolha do outro time, tropa. Dona, dona. Vem à frente, aqui. Ih, caralho. Tem um outro cara aqui. Porra do cara que tava aqui, ó. Vai virar em mim, cê arrombar. Vai não. Cheguemos. Cês chegaram? Tô roxando agora. Tem o último do time dos caras, o Ítalo. Eita, tá me fumando. Ah, morri. Ih, dá pra me salvar, dá pra salvar. Mas, salva, Deus. O Zeral já tava, dá de bala. Se tranca, Dak, aqui? Não, meu pé, meu pé, meu pé. Meu pé, meu pé, é aqui. Caralho, o gorila. Fodei muito o peito desse cara, porque ele não morre. Calma. Caralho, Serói. Só joga, só joga, velho. Não tem um kit, velho. Fudeu. Serói, tu pegou aquele drop lá do Pedrão, que o gorila falou. Falou, irmão? Vou morrer aqui, tá? Meu, já não tô do morro. Tem uma rambão lá, o nobro. Eu deixei uma rambão lá. O squad morra ainda, viado. No meio do morro ainda. O nobro é dois squad lá, viado. Tu morre, mano. Um tiro. Caralho. Geral, geral. Já voltou? Tu não voltou ainda não, né, Dak? Cai longe, cai longe, cai longe. Eu caí na troia. Caralho, boqueta, hein? Caralho, mano. Muito chato esse escudo, já. Tanto de peito, eu dei. E capo. Qual? A Shunny? Ou o escudo? É, eu escudi, pô. Tá pelãozinho, né, viado? É o pet do escudo, cuzão. Qual? O... O... É isso. Não. Dá. Não. Eita, porra. Que pó do bobo. Dak, vai ter que ser coração, que o nobro também vai rodar, cara. Fodei, já. Dropou já aqui, caralho. Já pega a cura, pega a kit, salva um e pisa. Nem pensa muito, já. Não conseguiu comprar nada, drop. Mafo, mafo. Eita, chegou. Chegou mal. O nobro matou no nobro, hein? Só pra pisar aí. Ai, meu Deus. Ô, Dak, o senão é o cadeirante. Valeu pra tu não errar. É o cadeira, no caso. É, ô, gorila. Me salvou, armado. Era pra salvar o cara, viado. É mesmo, Dak? Por que você salvou o cara, viado? Vai mal, viu? Você vai se ficar no coração aí, Dak? Não. Vou mesmo, vou mesmo. Ah, então vou. Pode fazer o seu game. Será que você não tá puto com ele, não? Viado, não. Tô feliz com ele. Dak, obrigado, tá? De nada, pô. Tem um cara aqui, mas esse cara não vai me matar, não. Você vai matar ele, entendeu? É que eu não tenho nada, tá ligado? Aí o poder de fogo, nada versus alguém ruim, o... Viado, o cara já tá vindo. Meu Deus, tá tudo montando. Caralho, viado, senão. Morre logo, Serau. Tu volta no coração, viado. Morre, morre, Serau. Volta, morre. Vai. E aí, aí, Dak? Calma. Já morreu já, filho. Não vai sair tanto não, tá? É, o cara deixou, porra, descarregar o coração inteiro, filho. Caralho, viado. Faltava um pontinho, hein, fio. É isso aí, Dak, tá certo. Caralho, tá bem, tá lá. Filho da boia. Vai tomando, rapaz. Isso é mais um gol do Corinthians. Mais um. Jura Alberto, filho. Mano, sem zoar mesmo, ó. Pega a visão, já. Deixa eu ver. Vamos cair duas armarias, duas armarias aqui, ó. Eu matei uns caras... Não, não, não. Não tem como cair ali, não. Tem cara. Essa partida vai ser uma pica, filho. Nossa, mano. Tô sem kit, ó. Fudeu, corre. Caralho, fio, tem uma tiradeira e um sonho, viado. Papo é reto. Tem um... Tem uma arma aqui, gulio. Pra tu aqui, ó. Vem cá, pra tu pegar ela. Cadê? Esse barracão de trás, abriram? Mano, dá pra nós pegar aquele barracão ali, hein, tropa. Ah, tem gente pra cacete, velho. Caralho, é Mac 10, um sonho. Barracãozinho. Quer montar ali? Ali, ali onde a gente trocou o tiro, tem muito loot, cero. Vamos juntar aqui todo mundo, ó. Se pá que a gente lutinha... Lutinha pro Mungo. Ó, moleque. Atiradeira e Mac 10, que é 10 de dano pro segundo. Ih, derrambeu a 40 aqui, o Serrote, vai salvar. Cada meia horinha, sobe um daninho, hein. Porra! Já tem muita caixa aqui pra dentro, aqui eu acho que eu vou ficar forte, hein. Eu tô na esperança, calma. Boa! Já tem cara com o Marigudo. Porra, nada, senhor. Cadê aí, Marigudim? Tem cara aqui, tem cara aqui, então. Não, tem cara... Ai, aqui no muro é um loot dousado, deve tá bom. Ah, o cara não gale, aliás. Já mamou. Se juntar a moeda, dá pra salvar ele, se juntar a moeda. Eu tenho 300, eu tenho 300. Quer dropar na loja, já pego ele. Aqui, dropa aí. Cadê esse, ó. Toma aqui. Não, eu dou pra ir, pega aí, só pegar. Aham. Peguei. Valeu. Minha frente, Toma, muita gente. Deitei um aqui. Valeu, cura. Valeu, que mal machado. Mas tá me ficando interdando, é que colo aí. Esse cara tá trocando aqui na minha frente, Toma. Matei um aqui já, mano. Três capas aqui comigo, dropa. Deitei um, deitei o Serol, deitei o Serol. Boa. Tá tudo fodido esses caras aqui, dropa. Ah, não é possível, velho, que eu não vou matar esses caras. Só tem mais dois, só tem mais dois, Serol. Cadê o Lucha, cadê o Lucha? É o Lucha. Boa, deitei eu. Olha o outro aqui, viado. Me trancou aqui dentro, viado. Deitei um, dropa. Eu não tenho granada, o cara sai daqui, viado. O que é isso, cara? Tem muito capa nele, viado. Pega ele, amor de Deus. Pega ele, amor de Deus. Pega ele, amor de Deus. Vai morrer pro gado, né, pôs? Ah, mano, meu Deus, o cara na casa amarela ainda, viado. A sua apela parede aqui. Vamos lá. Aparei, aparei, irmão. Matei aí, dropa. Você matou eu, Griot. Matei não, vou tirar o gelo. Sai daí, sai daí, Dai. Ah, você matou eu. Viado, que trocação da porra foi essa aí, cuzão? Porra dessa, que aconteceu, Dai? Viado, me salvei no... Caralho, Davi. Um tira ali na frente, dropa. Vou jogar Lucha aqui, salvar o parceiro. Caralho, se fudeu, irmão. A melhor intenção com as péssimas qualidades, velho. O Cyril já dizia. Puta que pariu, o Cyril tem que ver como é que eu matou esse filho da puta. Eu já tinha morrido, ele por aí matou eu mais ainda. O dinheiro ainda quer ver bagulho de voar, mano? Vê se pegou aí sem querer. Não tenho, só tem uma mina que eu botei no chão agora, velho. Aqui, filho, brota. Pra nós já chegar lá em cima, já coma, Timão. O que é isso aqui? Cadeira, cadeira vai ficar daí, mesmo. Cyril, o cara na esquerda, tu viu, irmão? Chegando em igrejinha. Solo, 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 Cyril. Solo aqui, irmão, confia. Tá solo aqui, ó. Botou mina, Cyril. O cara não caiu. Viado. Pulei, Cyril. Pulei, 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 irmão. Tem mais, tem mais. Rebocando aqui, Lugo. Rebocando, um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro, um tiro embaixo aqui, ó. Tá ligando dois aí. Ai, miserável. Me tocar aí, viado. Segurou o dedo, viado. Me levou pro inferno junto. Na porra, viado. Cadê, cadê? Quase quase inteiro, viado. Quase quase inteiro. Cadê? O que você não veio com a gente, cadeira? Viado, Lugo, eu tô rochando tudo de mim, Lugo. Arma ruim da porra, mano. Arrebentando. Calma, Cícero, arma tá ruim, velho. Tá podre, McDev, velho. Tu morreu pra quem, cadeira? E aí, cadeira? Eu morri. Tem um squad aí no Harry Potter de baixo. O Harry Potter que tem a garagem. Tem uma galera ali. Quatro botecos. Boa, rebocou. Pitulinha. Eita, porra. Foi finalizar, já foi logo dois. Tá correto. Casa Amarela tem um aqui, Dak. Tá de quinhinho ele ali, velho. Fala, Dak. Do nada. Do nada, velho. Vai finalizar, vira um fio. Aí eu gosto. Fuma um colete, fuma um colete, Dak. Balco, 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 balco. O cachorro mordendo. Tocorro, tocou. Acabou o bala, acabou o bala. Cega o bala, pega o bala. Se tranca e mata. Peguei o bala. Chegou até aí, irmão. DTU, DTU que chegou aí, irmão. É do time dos moleque, velho. Falei botando, foda-se. Deixa eu ver. Eu morri, meu. Obrigado, eu finalizei, foda-se. Morri aqui em cima, já. Morre. Morreu, morreu. O Dak deu duas barba-rusadas no cara e dois capas de 3008, maluco, igual um tanque de guerra olhando pra ele. Não, mas é outro cara, gulio. Cara, dois. Eu pensei que era o mesmo cara que deu. Mas o Dak, sua direita, encostando na casa, irmão, de out. Encostando na casa aí. Dak, corre loja, Dak. 2x1, velho. 2x1, tá de boa. Joga na calma, pô. Tem pressa aí, não. Eu ganho aqui, tu não. Tem amarelinho, irmão? Tá tudo miado. Não, não tem, eu não tenho. Ah, é 2x1, x1. Doe pra entregar aí, ó. Caralho. É o time do Alê. O Alê e mais um. O Alê tá bêbado, não esquece. Nossa. Vixi, tranca já. Fudeu, Dak. Revar a ruxada. Ah, não. Não, não, não. Passaram a paulada no menino. Caralho, moleque. Bateu com o pau na cara do Dak, viado. Não fizeram uma porra dessa não, viado. Caralho, viado. Foi boa, viado. Foi boa, viado. Achei que ia dar tempo, viado. Dak, eu morri assim ontem, viado. Fala pra ele, senhor. Eu achei que ia dar tempo. Mas ontem foi o gajo. Depois da jogada que o pai fez ali, finalizando. Ontem foi o gajo, Dak. Tu foi na paulada. Foi boa, Dak. Foi boa, Dak. A gente vai esquecer as duas dosadas que você deu e vai lembrar só da paulada. Caralho, passaram o pau nele, viado. Tadinho do menino. Batei esse cara aí. Bichinho. Faz uma jogada boa pra ser humilhado no final, mano. Que raiva. O cara me deu 150 ali e já veio uma paulada. Caralho, mil acertos e um erro. Você é julgado pela eternidade. Ó o chat me julgando aqui. Que que é isso, chat? Eu rebentei. Vai tomando, rapaz. Fortaleza, ó. Peguei o jotinha. Buf, buf, buf. Vai, jotinha. Já vou mandar aqui pra ele agora. Boa noite, fora da safe. Tem um grupo aqui, né? Fora da safe. Tá ligado. Calma aí, ó. Aqui, ó. Boa noite, jotinha. Volte sempre. Danada do Corinthians. Vai, ele vai se fuder, ó, barulho. Eu gosto disso, viado. Eu gosto de causar a discórdia, viado. Eu gosto de causar a discórdia, tropa. Ai, meu Deus do céu. No Brut, mandei um live pix. Rapaziada, o live pix, mano. A gente desativou porque como eu tô jogando com os moleques, senão fica muita falação, tá ligado? Mas deixa eu botar um... Um negocinho aqui pra nós, aqui. Pra não dar? Bater uma 10k de like? Coisa linda, hein? Deixa o likezão aí, família. 17 mil pessoas na live aí, mano. Faz a boa. Vambora, que o Coringão amassou, hein? O Coringão amassou, tropa. Sua batalha, seu estilo. Bora, bora, bora. Bora, Timão. Pegue. Não, se tiver parado ali, por determinado tempo eles vão pegar. E foda-se. Porra, é essa? O Collor voltou, Jack. Meu Deus do céu. Ô, Gorila, como é que você se sente faltando uma quedinha apenas pra começar o seu glorioso X1, cuzão? Mano, por enquanto eu tô relaxado, viado. Por enquanto eu tô relaxado. Se eu começar a tremer no momento eu vou falar. Eu vou falar, ó. Fala, caralho. Tô nervoso. É porque ele matou o Amoroso numa partida. Ele tá de boa, tá ligado? Peguei o Plinko. Só pega pra arrebentar agora. Meu Deus, como é que essa porra não morre, tropa? Pegaram o Plinko? Boa. Tchau, tem um ca... Hum... Meu irmão se quebrou. Mano, quase o cara mete... Pegamos um de visão. Tinha dor, meu chão. Tinha dor de desgraçadinho. É, na hora que eu vi, já vi que era dois, filho. Aqui fudeu pra cair, né? É, o cair próximo é pra pegar Plinko aqui. Cadeira, caindo contigo, cadeira. Tá mesmo, Serol. Não tinha visto, não, velho. Olha pro alto aí, velho. Muito cara aqui, senhor. Que isso, que isso, que isso? Cara, com pouco eu não peguei skillzinho pra mim, gorilada. Casa verde, Serol. Casa verde. Meu Amoroso quebrou, viado. Quer mastigar ele, Serol, da casa verde? Meu Amoroso quebrou, mano. Tá, quando eu tô mexendo, ele tá saindo um bagulho. Bora, gorilho. O meu tá com a pecinha solta dentro dele, eu. Não, mas também. Porque ele tá com uma bola de gole soltando do meu Amoroso. Mas que eu... Caraca, você agora botou a tira nele? Caraca, você agora botou a tira nele? Caraca, eu giro o caralho. E aí, me fudeu o intuito, Serol. Puxa, Serol. Tá aí dentro. Serol, eu e tu contra ele. Deixa o pé, gato. Tá. Fudeu, gulinho. Daqui, cheguei, irmão. Mano, matei quatro caras aqui, meu bruxo. Mas tem mais na onde? Deitei um, senão. Pés em daqui, pés em daqui. Comigo, colado. Matei. Senão, der de vida, der de vida aí. Trocação, trocação na esquerda, daqui. Bora, bora pegar. Fica atrás de novo, senão. Derbeu um, gulinho. Tem que pular botão, gulinho. Pode pular botão, senão os caras vai coisar, viagem. Já vai pro jogo. Matei. Ah, tem mais um, senão. Deu capo em um lado, hein. Deu capo em um lado. Mano, tem um coladinho aí, ó. Na sua direita, daqui. Tentei atirar nele, não consegui não. Fogou mais, irmão. Deitou? Não. Vambora? Tô no meu colete, entendeu? Não, 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 não. Tem mais? Só pegar bala aqui. Não, 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 matei outro. Caraca, tipo, uma bala toda desgraçada. Que adoro. Nem tem bala também, tô fazendo fome. Negócio de doce. Pegar a tatuagem aqui, viagem. Pode ver se a tatuagem é bem alto aqui. Vai bem alto aí. Peguei o clique aí pra nós. Dei full 3, tá ótimo. Deixa eu ver, deixa eu ver a minha. Opa, figurinha? Vamos olhar a figurinha. Também quero, viagem. Calma, Guri. Você tá matando de ver o full 2, não. Não, vou ali olhar. Ô, Gurião, você tem que jogar com arma que você vai prestar no X1, viagem. Você não vai jogar no X1 de alto, entendeu? É, velho. Caralho, nobo. Tu tem um ponto. Um ponto fortíssimo, né? Ó. Começou. Porra, minha... Vamos pegar uma caça. Viado, pega a visão. A caça cai no time dos moleques aí, os mobile aí, ó. Vixe, time forte. É, então. Não pode o caralho, Gurião. É do time do seu arco inimigo aí, ô, Gurião. É, mas quando tu vê ele vai matar. Caralho, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu nem atiro, Cirol. Eu nem atiro, pô. Eu nem atiro, pô. Espera. Espera. Caralho, você vai matar eu e ele? Sim. Ai, arrumei um carro bicho pra nós. Vou chegar atropelando. Faz a front line aí pra vocês. Me busca. Carro bicho vai vir puto, Cirol. Eu vou jogar no... Ih, caralho. Escutei barulho de gente comendo coisa, hein. Pacote ainda. Barulho de pacote. Mano, já deixei um abalão lá, tropa. Eu tô comendo biscoito da Growth, ô, Gurião. Caralho, mano. Tá no meio da aberta, no meio da aberta, Timo. Uhum. Cadê eu? Aham, no gelo, no gelo, no gelo. Ah, no gelo lá, Gurião. Vai no meio, no meio mesmo. Passou, passou, passou. Passou casa verde, Trapa. Capotei a porra do carro, Dac. Tu botou-lhe o gordo, Diaco. Caralho. Não consegui derrubar esse cara, velho. Passou casa verde, Trapa, na minha frente. Esse cara, né, Vian? Caralho, me rebancou o bote. Trapa, vou fazer isso. Não posso subir. Também corta, também corta. Problema, uma dor. Um milho é ele aqui, Trapa. Casa madeira, casa madeira. Double kill. Ué, no bruxo, já sobe, madeira. Madeira? Bora. É uma madeira, hein? Bora, sei lá. Bora. Aí, é perigoso, hein? Você toma cuidado na hora de comer o biscoitinho, porque quando você começar a tomar tiro, você vai tacar tudo pra cima, filho. Bora buscar, bora buscar. Vou arrumar por cima da cerca, vou arrumar por cima da cerca. Deu ruim, deu ruim. Não deu. Acabou. Sai na casa, Vian. Subiu a casa aqui, Vian, 100p. Tá atirando aí. Menos 183. Pegou um ousado, ai ousado. Seu doidinho do caralho. Ele vem tentar ser o herói. Volta pro carro, bicho, time. Volta pro carro, bicho. Deixa eu pegar um kit aqui. Eu tô falidinho de kit. Nossa, eu tô sem kit também. Tem kit não, mano. Eu tô no esquema aqui já, Trapa. Dropei kit aí pra vocês. Ó, dois. Dropei mais dois. Dropei quatro kit aí, velho. Queria um amarelinho, Vian. Tem não sobrando aí? Ah, tem não, tem não, tem não. Tem, tem, não. Dropa aí, ó. Vai, 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 vai. Aê, aê, Dak. Puta que pariu, mano. Caralho, viado. Eu tava tomando nó. Aí, 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 ó. Isso aí é culpa do Dak, ó. DT1, DT1, DT1. Puxa, porra. Foda aí nessa merda, viado. Serão, eu tomei costas. Mas o cara é muito ruim, Serão. Viado, arrancaram a porra do meu colete, viado. Viado, queimador velho, viado. Nessa demora do caralho, viado. Viado, eu já tava dentro do carro, viado. Que isso? Olha a minha vida. Moleque, subi casa. Subi casa, foda-se. Tem como ficar trocando? Que as mãos tá... Caralho, mano. Meu viado, que agulha, mano. O time ruim do caralho ali. Que isso, mano. Ah, tem cara aqui, mano. Pegou o carro, ruxou sozinho, cuzão. Mano, já tem outro quadro de ruxando, CZ. Não, fui de... Foda-se de forte pra mim. Fodeu. Morri aqui. Tá de forte pra mim, ele, time. Vai tomar no cu, ele é 10. Aí, então... Deitei um, deitei um. É, quadro inteiro aqui, viado. É, a gente tá indo... Só tem dois, só tem dois aqui, ô, Cerol. Cerol, tem moeda? Comprar o DAC? Tem 400, certo. Dropa aí, dropa aí, Cerro. Alguras, alguras. Rebentando, pega, pega, guri. Boa, guri, boa, guri. Um tiro, um tiro, um tiro, guri. Dá um tiro. Viado, esse aqui é um gorila, viado. Eu vou, então, esse aí também, eu ganhei. Deitei mais uma, Cerol. Tem, tem mais um, tem mais um atrás da torre. Puxou, foi salvar. Caralho, vambora, Cerol. Ó, time de pique agora. Não, 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 pelo amor de Deus. Deixei um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro em pack. Puxou, vai derreter. Boa, calma. Vai nada, Cerol, tá comigo, porra. Viado, tô sem nada, viado, tô sem nada. Ah, que é treinador cover. Peguei, peguei, DACA, peguei, DACA. Valeu, valeu, valeu. Deixei miadão, deixei miadão lá em cima, troca. Ui, fudeu. Cerol mamou. Oxe, DACA! Oxe, vai tá mal. Tu salta o meu raio de salvatura. Isso, 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 que tem, cara. Mano, os caras já tá rochando em mim, já tem caras rochando em mim aqui. Vou fazer a boa pra salvar meu mano aqui, viado. Beleza. Cadê o nosso carro? Ah, explodiu, né? Eu tava com um milhão de coisa aqui, viado, de moeda. E fazer a boa pra tua, hein, Serol. Eu vou fazer a boa também, não. Pô, mas se vocês tem moeda aí, era só o DACA salvar pela portátil, porra. É. Eu não tenho moeda não, porra. Gorila tem, eu acho. Eu não tenho, porra. Agora o Claudinho já tá lá. Vou colocar a portátil, verdade. Mas dá, peguei um flick aí, ó, pra melhorar a situação do Brasil. Mete o pé, Gorila. Seu ataque já é de mim. Vim buscar meu bruxo, vou vazar. Vem, no bruxo, sobe aqui. Deixa eu salvar o parceirinho aqui primeiro. Vou segurar os caras aqui, né? Tentar. Mata uns dois, DACA. Mata uns dois, tu consegue, porra. Hum. Gorila, fala aí, Gorila. Ô, Gorila, tu tirou o teu gelo e eu morri, sabe? Aí é foda. Dropa a moeda aí, Gorila. Só preciso comprar só um colete. Tô zero colete aqui. Aí já era, né? Acabou, não acabou não? Vou dropar só metade. Caralho, Beto, tá muito rook, cuzão. Eu tô colecionando, pô, tô moedeiro. Caralho, você quer o nobro morrendo, diabo. Não vai, não vai dar, não vai dar pra comprar colete, ô, Gorila. Eu compro ele, eu compro ele, eu compro ele. Comprei já, vambora. Pô, Trapo, agora eu tô na maldade. Também o amoroso perca, tá me carpando. Mano, bugou meu lado. Derrubei, derrubei. Mano, aí é loucura. O cara veio buscar no ar, dentro do gás, diabo. Ele pegou eu e meu lado, tava bugado, senão ia matar ele. Ele pinou pra caralho. Então, e nem moeda ele tinha pra salvar, tá, Gorila? Mano, tamo no costa já, viado. Viado, tá de cara andando, ele vai ficar lá, não? Viado, eu tô do lado do Ciro, rodé. Desce, desce, desce. Olha, desce, tá aqui é um salve, viado. Do meu lado é foda, esse cara vem tudo. Aqui é bagulho doido. Ó o plinco, ó o plinco. Cadê, você não vai ganhar? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, Gorila. O plinco não ganha. Tem que fazer plinco, filho. Salvar o parceiro depois. Desgraça, já. Tomei costa, tomei costa. Será, eu dei 3k, irmão. É, descendo de mil. Já era, já era, que eu me fudi, mano. Tava sem gelo. Caralho. Essa partida tava sem... Ô, Gorila, para de cês de carrinho, dropa. Bora trocar uma bala, viado. Tomar no cu, mano. Tô indo embora. Tô indo embora. Tem cara aí, tem cara aí no morro, de mil. Pés em, pés em com você, irmão. Uma família nas suas costas, não, gru? Viado. Tomei lance e tiro. Ih, eu voltei, caralho. Eu tinha moeda. Boa, Gorila. Gorila, cai no coração. No coração, no coração. No coração, no coração. No coração? Vai dar merda, viado. Cês sabem que eu vou morrer. De rapidão, viado. Viado, vai dar bom, viado. Serol, tu sabe, viado. Tu sabe que não vai dar, viado. Viado, ela tem uma arma vermelha te esperando lá, viado. Viado, cê sabe que acabou, Serol. Cê sabe que acabou, viado. Não vai dar pra ele agarrar e fodeu. Ai, Gorila, é ela mesmo, pistola de cura. Porra, pistola. Ali, o cara ali. Foda-se, pisei. Caralho, Gorila. Que pressão do caralho. Aí, acabou. Tu sabe também, né? Tu vai pistolar de cura? Ixi. Porra. Porra, eu falei. Eu falei. Eu vi um bagulho aqui, pera. Não tem um kit, será? Não tem um kit, pessoal. Porra, o coração funciona. Viado, mas é rápido aí. Não é, não é. Não é, tem cara pra porta em cima. Não tem, né? Não tem um caralho, fiado. Os caras estão dando cal para matar o time, no Bruno. Cuidado, viado. Ele está dando cal... Te mataram, foi, Gorila. Eu fui felizão ainda, no Bruno. Fui sabendo da minha morte, viado. Desanimado. Eu vou subir aqui para ver qual é a das ideias. Eu queria matar alguém aqui, viado. Ó, escuta que tem alguém aqui na frente. Opa. Tem um cara na esposa, né? Tem atrás de tu, atrás de tu, cara. A minha, acho que ela está nem aí. Eu trago em ele. O seu partido. O seu partido é foda, foda, foda. Cara, ruxa doido. Caralho. E a ultiminha, viado. Segura, pelo amor de Deus. Eita, no Bruno, seu maluco doido. E, ó. Como é que matou uma desgraça dessa? E, ó. É morrendo. E era o Brenin de novo, no Bruno. Mesmo o cara que pegou a chave na porta, morro. Esse cara, mano, esse cara foi... Viado, esse cara foi lá em mil matar nós, viado. Lá em mil, viado. Vendo gás, onde são? Vendo gás, viado. Miserável, viado. Mano, é bom que nós conseguimos antecipar esse x1zinho aí, né, Gorila? Que o time dos Boteco, com certeza, já morreu, viado. Opa, opa. Mas deu certo? Deu certo, deu certo. Vamos ver aqui um vídeo, rapaziada. Vamos ver um vídeo aqui. Já vamos quitar dessa porra aqui, então? Que era a última? Eu já quitei. Então, beleza. Eu quero fazer um videozinho aqui, ó. Vamos lá. Vamos análise, pra entender toda a situação. Vamos lá. Pera aí, pera aí. Sabe aí, quando abrir a coisa aí, já dá o papo. Tamo analisante. Mas tá na tela do jogo, mas aí tu já sabe. Vamos lá. Toma. Podemos? Podemos. Não tem tempo pra correr. Você tem que ouvir. Tamo aqui, numa resenhazinha, comemorando. Tenta não ficar falando junto com o vídeo, não, Gorila? Porque já tem muita falação. Se você fica igual um doente narrando por cima, a gente não consegue entender nada, viu? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Não tem tempo pra correr. Ó, tamo aqui, numa resenhazinha, comemorando, né, a nossa saída pro Mundial de Free Fire do Fluxo, tá ligado? Tá bom. A gente tem aqui o Gorila, no lado esquerdo, pesando seus 120 quilos de massa muscular. Seis. E o amoroso. Amoroso, você quer falar alguma sua característica? Que eu não consigo definir, tá ligado? Tá bem definido. Bonito, gostoso, joga bola e dança. Tá bom. E aí a gente tá propondo um X1 entre os dois no Free Fire, tá ligado? E aí, quanto que vai ser? Porque eu gosto das coisas valendo, que é pra dar credibilidade no evento. Quintos. Eu não dou nada, eu posso sugerir que seja... Essa semana? Depois da primeira, do primeiro Young Cup. Segunda-feira, amanhã. Amanhã já, então. Não, amanhã não dá, amanhã tem WB. Amanhã tem WB, terça-feira. Terça-feira, terça-feira. Terça-feira. Fechou, vamos embora. Milão. Vem cá, você vai querer ser meu atleta ou você vai botar do seu bolso? Vou ser seu atleta. Pra que a vaca X eu posso não. Vai no Nobru, vai no Nobru, chama o Nobru. Ninguém querendo amoroso, viado, meu Deus. A lousa dramática. Olha o que o Nobru tava fazendo, rapaz. Cadê? Tá ali, tá ali, tá ali. Ó. Ó. Não, Nobru. Ó. Caralho, estilo de jogo. Fudeu o cara, viado. Ataque, olha. Vem cá, tá um desafio aqui, mano. Irmão, X1, eu e o Gorila. O Gorila é a treta do Senão. Pera, acho que essa música vai fuder a gente, mas foda-se, mano. A certeza ameaça, não. A gente gosta de detenimento. Mas é valendo mil, mil. Alguém tem um isqueiro aí que é mais fácil eu queimar mil reais. Não, por favor. Por favor, por favor. Vai, né, vai dele. Por favor, capítulo, por favor. Não, eu vou pelo entretenimento. Pelo entretenimento. Você acha que a gente não... Então é isso, então é isso. Terça-feira, depois da primeira que é a do Leon Cup, Gorila versus Amoroso. Não, mas, ó, tá errado isso aí, sabe por quê? Amoroso, ela é mais alta do que a do Gorila. Amoroso, ela é mais alta do que a do Leon Cup. Não, mas, ó... Mano, mas, tá com os caras que jogam tribo. Bom dia, ó. Que cara, irmão. Bem-se, via. Bem-se, é analista, igual. Você já quer que eu pegue o canal ali. Eu vou ganhar do Gorila, e eu não vou armar de um ponto. Então é isso, então tá casado. Pra nós não, se tu ganhar, o dinheiro é seu, pô. Caralho! Eu vou mandar uma coisa pro Gorila, peraí. Oxi! Se tu ganhar, o dinheiro é meu. Não, é seu, é seu. É meu, então é isso. Ué, 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 ué! Não é a mesma coisa, não? Valeu, tamo bora. Ué, ué, ué! Oxi! Ô, não, Bruno! Filha da puta!